O posto de assistência Chico Xavier presta serviço à comunidade há quase 20 anos, atendendo mulheres em situação de vulnerabilidade social. Desenvolvendo os trabalhos, a gente foi desenvolvendo vários projetos dentro do posto de assistência Chico Xavier. E a residência terapêutica Chico Xavier é uma extensão dos trabalhos que são realizados dentro do posto de assistência Chico Xavier. A necessidade de se criar residência foi perante uma modificação que teve na comunidade, que atende mulheres com dependência química, surgiu uma nova lei, e no momento a gente tinha três ou quatro mulheres com transtornos mentais. Então foi pedido para que fosse retirado da comunidade e que se abrisse a residência terapêutica Chico Xavier para atender essas mulheres com essas necessidades mentais. Hoje são atendidas 15 mulheres em situação de vulnerabilidade social, e mais 10 estão na fila de espera para receber esse atendimento. Por isso a necessidade de se estender o espaço. A residência terapêutica é uma moradia assistida para as mulheres com transtornos mentais, que não tem condições de pagar uma clínica ou um hospital, vamos dizer assim. Então todo o trabalho que é feito com elas é feito como se elas estivessem na casa delas. Então elas têm as pessoas que fazem uma alimentação, elas têm acompanhamento médico, então elas têm todo o atendimento necessário dentro das necessidades delas. A nova construção já foi iniciada, mas a instituição precisa da ajuda da população para finalizar o projeto. Para isso, eles precisam arrecadar cerca de 100 mil reais e abriram uma vaquinha online para conseguir doações. Nós chegamos na ideia da vaquinha, nós resolvemos criar uma vaquinha no site vaquinha.com.br porque foi em condições de atingir mais pessoas, sensibilizar mais pessoas para colaborarem para esse nosso projeto que visa atender mais mulheres que precisam de cuidados, que precisam de residência, que possuem problemas psiquiátricos. Então esse foi o objetivo. Nós criamos essa campanha, então, com o intuito de arrecadar fundos para a gente conseguir terminar a obra que está sendo realizada e albergar essas pessoas que estão precisando tanto de ajuda. A conscientização é muito importante porque, na verdade, ela não é um trabalho do Posto de Assistência Chico Xavier, ela é um trabalho da sociedade, de todos nós. Porque aqui nós não acolhemos só as pessoas que pensam como nós, com os ideais religiosos, vamos dizer assim. A gente atende a todas as famílias, seja de qualquer religião, de qualquer propósito, vamos dizer assim. Nós atendemos a necessidade do ser.